Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cássia Barbosa, eu sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje nós vamos analisar um trio gigante nesse meio musical que é Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj cantando Bang Bang. Bem descontraída ela chegou, né? Inclusive ela chegou cantando lá em cima já, eu tava esperando uma coisa mais calminha, mas não, né? É aqui. Ó. Ela tá mostrando um domínio muito legal com diafragma, um uso muito legal com diafragma e aqui a gente viu Taylor Swift, Sam Smith, Sam Smith, eu sei que tem uma galera pedindo pra ele aparecer aqui no canal, ele vai aparecer, tá? Taylor Swift também, vocês querem que tragam, comentem aí, sempre deixem nos comentários, tá? Pra eu ir mapeando quem que vai aparecer. Grave. Cês viram o que que ela fez ali? Ela fez um tã-tã-tã-tã-e em estacato, tã-tã-tã-tã, mas muito rápido. Ó. Vou ouvir de novo, vou ouvir de novo. Que loucura, uma agilidade, um estacato, né? Notas de estacato, o que que é estacato, Cássio? É, tem ligado e estacato, né? O ligato ou legato é assim, ó. Tá, 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 tá. Tudo ligado, né? Agora o estacato é tá, 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 né? Tem uma pausa, tem um silêncio entre as notas. De novo. Ela fez de novo. Que negócio legal, gostei. É, eu vou aderir, hein? Gostei. Ó. E aqui os Arianators vão à loucura. Vamos lá, vamos com a Ariana. Vocês percebem como a voz dela tá mais infantil? Vocês conseguem perceber? Eu noto claramente que como eu já trabalhei com muito, muito tipo de voz, né? Desde crianças até pessoas mais idosas. A gente consegue ver direitinho ali, é, o timbre vocal, né? Ela tá com um timbre muito mais infantil aqui. É até engraçado. Porque eu tô começando a acompanhar mais o trabalho dela agora, por conta de vocês, né? Que gostam muito que eu traga ela aqui no canal. É engraçado reparar, assim, como a voz dela tá diferente. Olha, tudo bem que o áudio aqui não tá tão legal. Mas dá pra ver como a voz dela tá mais apagada aqui. E por que isso? Porque ela tinha muito menos experiência, né? Então, até por ela ser muito mais nova que a Jessie J. E tem vários fatores que influenciam, né? Quando tu vai cantar, assim, com outras pessoas. E a experiência também é uma delas. A vivência, né? A maturidade. A voz dela tá muito mais guardada, tá? Porque, lógico, né? Isso aqui foi anos atrás, né? Quanto ano por ano, dia após dia, a gente vai sempre melhorando, né? Então, é óbvio que hoje ela vai tá muito melhor. Niki Minaj já chega com uma voz bem frontal, bem aqui no nariz, tá? Não tá nasalada. Parece. Pelo menos ela tá mais falando do que cantando, né? Então não dá pra ter tanta certeza. Mas não parece tá nasalada, porém tá na região nasal. E ela tá atacando ali, acho que duas notinhas. Duas ou três notinhas. A voz dela tá diferente também. Acho que a voz dela tá diferente também, né? Eu acho que a voz dela é mais grave que isso hoje, ou eu tô viajando. A voz dela é mais grave que isso hoje ou não? Porque a Ariana é nítido pra mim. A voz da Ariana tá uma voz bem mais infantil. A da Niki Minaj tá me parecendo tão bem, tá me parecendo tão mais aguda. É legal. Caramba, que agudo é esse, né? Ela mostrando, a Jessie J, mostrando mais uma vez domínio da voz dela nos agudos, nas articulação ali das notas, né? Nessas notas de passagem muito rápidas, muito bem feitas. E uma coisa, eu não tô notando muita diferença na voz da Jessie, porque depois de um tempo que a nossa voz tá mais madura, ela fica muito tempo sem sofrer mudanças, digamos assim, né? Claro que tem mudanças, mas são muito sutis, a gente não nota. Só nota quando é, tipo assim, nessa transição da juventude pra fase adulta e depois, tipo, pô, se tu tiver com 25 anos, é claro que a tua voz lá com 50 anos não vai tá igual, né? Vai notar a diferença. Mas assim, em tão pouco tempo, 5, 6 anos ali, a gente não consegue notar. Olha como ela abusa. Olha a Ariana brincando também, não consegui ouvir muito bem. A Ariana brincando também, eu não consegui ouvir muito bem o que ela fez ali, porque o áudio não tá muito legal. Legal, ela fez um melisma ali, brincou, né? Foi numas notas agudas, foi até um... Trouxe até um grave ali, fez uma brincadeirinha. Isso foi a Ariana, isso foi a Ariana, vamos voltar. Ela já tava dando os pequenos gritinhos ali, eu não sei bem quando que foi a época, teve uns que me falaram que lá numa época de 2000, não sei quanto, ela não fazia o isso, e depois me falaram que tal época ela não costumava fazer não sei o quê, mas aqui ela já deu um agudinho, né? Não foi o isso, mas foi muito agudo, né? Foi uma voz de cabeça bem aguda. Ó, foi a Ariana que encerrou. Legal, achei interessante que a gente conseguiu ver a diferença, né? Eu tô achando muito engraçada a diferença da voz da Ariana. Ela tava cantando muito bem aqui, igual, mas eu digo a diferença de timbre, né? Dá pra notar como a voz dela tava mais infantil aqui, por conta da idade, né? Uma coisa interessante que eu notei é como ela tava, apesar de, né? Ela se mostrou mais no final aqui um pouco, mas ainda assim eu senti ela um pouco mais encolhida, né? E eu acho que é por vários motivos ali, tipo, pô, tá cantando com pessoas mais velhas que tu, que tem mais experiência ali, né, no momento. Enfim, tem vários fatores psicológicos que podem levar a pessoa a ficar um pouco mais encolhidinha, né? Acredito que se fosse hoje ela performando essa música, ela com certeza dominaria mais o palco do que aqui, tá? E a Jessie J também ali tava se impondo muito, né? A Jessie J cantou bem pra caramba. Nicki Minaj cantou bem pouquinho, mas a gente conseguiu ver mais a voz falada dela. Fiquei na dúvida também se ela teve uma alteração de voz agora nos últimos anos. Até vou dar uma olhada aqui, porque me aparenta que a voz dela hoje é mais grave do que aqui. Vou dar uma conferida. Chegamos ao fim de mais uma análise. Dessa vez a gente pegou aqui três de vez, né? Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj. Me conta se vocês gostaram dessa análise. Se gostaram, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. E comenta aqui quais outros artistas tu quer me ver analisando, quais outras performances, quais músicas. Enfim, comenta tudo. Se quiser já pode deixar o link aí que facilita também pra eu saber qual performance tu tá falando. E não esquece, se tu gosta de técnica vocal, quer aprender a cantar, não sabe por onde começar, me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram eu dou dicas diárias sobre técnica vocal. Eu faço lives, inclusive eu vou começar a fazer lives no Instagram chamando vocês pra ouvir vocês e tentar dar dicas ao vivo de como melhorar a voz de vocês, tá? Então aproveitem, vai ser por pouco tempo que eu vou fazer isso. E eu vou começar agora a agendar essas lives. Então se tu quer aprender a cantar, me segue lá no Instagram. E por ora, a análise tá feita, então até mais.